A Jornada Mundial da Juventude, o maior encontro católico do mundo, acontece em julho no Rio de Janeiro e vai reunir turistas de todo o Brasil e de países da América Latina. E nas estradas brasileiras, devem circular quase 40 mil ônibus de linhas regulares e fretados por fiéis. Para garantir uma viagem segura, a Agência Nacional de Transportes Terrestres lançou um site que vai dar informações sobre as empresas que oferecem esses serviços. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Gleidson mora em Brasília e organiza com um grupo de amigos uma viagem para participar da Jornada Mundial da Juventude. Eles contrataram uma empresa para fazer o transporte fretado, com um ônibus exclusivo para o grupo. Tudo pensando na segurança e conforto da viagem. Nós fizemos a procura dessa empresa para que a gente pudesse já começar a montar toda uma estrutura que pudesse levar os peregrinos com segurança, com conforto, com o mínimo de cansaço possível. Nós viemos conferir como é que seria a estrutura da empresa, tempo que ela está no mercado, a questão também da segurança, da transparência na documentação, até o fechamento do contrato. Então, isso ajudou bastante no sentido de a gente decidir em três, em conjunto, de que seria a melhor opção. A gente optou por ter um ônibus muito bem equipado. Ônibus que tivesse descanso nas pernas, tivesse ar-condicionado, DVD, banheiro. Então, tudo isso devia ser um veículo novo, um veículo onde tivesse também dois motoristas que você vai cervezando, porque é uma viagem longa, entre 16 e 18 horas. Então, a gente precisaria ter todos esses tipos de cuidados. Nós vistoriamos o ônibus, nós conferimos o ônibus e aprovamos. Rita de Cássia, que viaja com o grupo, também se preocupa com a segurança. Eles falando, esclarecendo para a gente, mostrando como é, dá uma confiança muito grande. Uma segurança, que eu acho que todo mundo, nesse trajeto, até chegar no Rio, quer a segurança de chegar bem. A expectativa da Agência Nacional de Transportes Terrestres é que cerca de um milhão de pessoas utilizem ônibus e micro-ônibus para chegar ao Rio de Janeiro e participar da Jornada Mundial da Juventude. As empresas regulares devem triplicar a oferta de assentos, já quem preferir fazer a viagem com transporte fretado, deve ficar atento para garantir a qualidade e a segurança do serviço. Para ajudar o viajante, a ANTT lançou um site, que reúne informações sobre as empresas de ônibus regulares, com horários das linhas e preços das passagens. Já quem vai utilizar os fretados, podem, pelo número da placa, saber se o veículo é autorizado para o serviço interestadual. Dentro do site da ANTT, vai ter a informação necessária para que ele possa saber se aquele fretamento está regular, se aquela empresa está regular, se aquele veículo tem as condições necessárias para fazer aquela viagem, ou seja, se tem todas as condições necessárias de segurança, de maneira que o barato não saia caro e que aquele grupo de pessoas bem intencionadas não seja vítima de um transportador clandestino. Quando o transportador é clandestino, ele muitas vezes só nega o custo de uma boa manutenção, de um treinamento daquele motorista, ele faz com que aquele transporte seja uma função de risco para as pessoas que estão utilizando. Transporte clandestino é um risco. Eu acredito que as pessoas que estão indo é para um único objetivo. Além de ver o Papa, é de ter mais um encontro pessoal com Deus. Então, essa é a certeza de estar tudo certo. Com certeza vai dar tudo certo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto